Abençavô, abençavó, cuida de mim, por favor me tenha dó Abençavô, abençavó, cuida de mim, por favor me tenha dó Desviei do meu caminho, não sei mais pra onde correr Rezo assim pra meu pai, ó babá venha me valer Que saudades do conselho do vovô ou da bovó Me ajude a caminhar, sei que eu não amo só Adorei as almas, preto velho, adorei as almas